MÚSICA 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 Podes parar aqui um bocado, deixá-los passar e depois acompanha-os. Se importa, se importa. Não. Ou sim? Não, 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 não. É o ensaio do outro. Aqui já é ponto 2. Eu tenho a frente e a frente e a baixo. Daí a galera e a gente fala não. Sim, vai. Mário. Sim, vai. Eu não quero entrar. Obrigado.